A Vigília Intercontinental de Fevereiro realizou-se em Alvalade e foi transmitida em direto através da TV Manaum. Ao som dos primeiros acordes, os curiaques entoaram vários temas musicais em louvor a Deus. Da Holanda, o Bispo Fernando Mendes falou sobre o poder da Vigília. Logo de seguida, da Inglaterra, o Bispo Espírito Santo falou sobre o livro Qual Multar Contra o Diabo. Após as mensagens, o Bispo José Rações liderou a adoração e o pastor José Andrade deu uma palavra de encorajamento. Na parte final, todos oraram e levantaram os braços do apóstolo Jorge Tadeu para que tudo vá bem na sua vida e no ministério. Antes de terminar a Vigília, os objetos de bruxaria e do oculto foram destruídos.